Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVA desta terça-feira, 30 de abril. O drama que se repete. Chuvas intensas atingem o Estado e deixam um rastro de destruição. Pelo menos três pessoas morreram devido às cheias que inundaram casas e alagaram ruas em vários municípios. Conforme a Defesa Civil, até agora 76 cidades foram atingidas pelas águas. Na Serra, a Força do Arroio Barra Mansa derrubou uma ponte no município de Santa Tereza. Rodovias também estão bloqueadas em todo o Rio Grande do Sul. Na altura de Eldorado, parte da BR-290 foi levada pela correnteza e o trecho está interditado. Mais de 70 municípios gaúchos já registram estragos provocados pelas chuvas intensas que atingem o Estado. Conforme a Defesa Civil, o volume de precipitação em algumas regiões chegou a três vezes o previsto para todo o mês de abril. Três pessoas morreram e pelo menos 18 estão desaparecidas no Rio Grande do Sul. 246 estão fora de casa. Em Cachoeirinha, na região metropolitana da capital, dezenas de famílias tiveram que deixar as casas em função das cheias do Arroio Sapucaia. Um drama que se repete para os moradores dos bairros mais vulneráveis. Começou na madrugada e o vai e vem continuou por toda manhã. Os agentes da Defesa Civil de Cachoeirinha retiraram famílias inteiras nos barcos no bairro Meu Rincão, às margens do Arroio Sapucaia. Entre elas, pessoas com dificuldades de locomoção, como o Rodrigo, que se recupera de um AVC. A Sandra assustou que de madrugada começou a chuva ontem e de noite estava complicado. Aí hoje pegou e de madrugada começou a chuva maior e a gente dentro de casa, tudo escuro. Quando chegou de manhã a gente se apavorou. Do jeito que estava, a gente se apavorou. E agora como é que a gente sai daqui? Ela é bem que tem esses anjos aí que ajudam o nosso. A água estava na porta, chegou a entrar? Chegou a entrar dentro de casa, no pátio inundou todo e a água entrou dentro de casa também. Agora estava aumentando dentro de casa. Mesmo com a previsão e a chuva de ontem, alguns moradores preferiram ficar em casa. Ninguém acreditou que ia subir tanto. Ninguém estava preparado porque nós estávamos cuidando. Aí umas nove horas baixou bem abaixado e eu, nossa, todo mundo ficou tranquilo. Mas depois quando começou a subir, subiu muito rápido. Outros estavam indignados com a situação. Uma prefeitura que não está nem preparada para pegar o pessoal, olha do jeito que o pessoal vier. Em torno de 30 famílias hoje foram encaminhadas para abrigo ou casas de parentes. Mas a Defesa Civil garante que acionou o plano de contingência ontem, no final da tarde, quando 37 famílias aceitaram deixar suas casas preventivamente. Nós criamos um plano de evacuação para que a gente pudesse estar também tirando as pessoas antes de acontecer o problema. Mas, infelizmente, a gente não consegue adesão de todos. É por isso que nós estamos aqui hoje fazendo a remoção delas nesse estado já com a água no nível elevado. Como está chovendo de forma volumosa em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente também no Vale do Paranhama, no Vale dos Sinos, isso tudo influencia no nível do arroio do Rio dos Sinos, que acaba influenciando no nível do arroio sapucaia. E ele acaba aumentando o seu nível de forma muito rápida. O caminho é longo. A distância daqui onde a gente está até onde passa o arroio sapucaia é de cerca de um quilômetro. Mas esse arroio, ele corre nesse sentido. Ou seja, daqui ainda tem mais um quilômetro de áreas alagadas em várias ruas. A gente conseguiu chegar mais perto nesse ponto. A água tomou o pátio e entrou em parte das casas. Deu até correnteza no meio da rua. O carro estacionado ficou com água pela metade. Nas partes mais fundas da rua Cipó, os moradores contam que o nível da enchente passa de um metro e meio de altura. Dona Laís saiu da casa nova dela, que fica na parte mais baixa. Nova, porque no ano passado ela recebeu a ajuda depois de perder tudo. Deitou com todas as minhas coisas dentro. Lá saiu de cima dos pilares. Eu recebo esse auxílio. Não sou aposentada, não ganho dinheiro de lá, do outro lado nenhum. Então, esse rapaz foi lá, ficou com muita dó de mim, foi lá, me fez a casa para mim. Fiz mais alta, só um pouquinho mais, um lugar mais alto do terreno. Daí foi que ele arrumou para mim. Está chegando de novo a água? Está chegando novamente a água. Não sei se eu não vou perder tudo novamente. E no centro do estado, as chuvas causaram rompimento de adutoras e o desabastecimento de água em Santa Maria. Em Cachoeira do Sul, os acumulados chegaram a 147 milímetros nas últimas 72 horas. Os bairros Cristo Rei e Barcelos são os mais afetados pela cheia do rio Jacuí. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira na região. O Alisson perdeu a casa durante a madrugada. A Defesa Civil interditou a moradia ainda na noite de ontem. Com o volume de chuva, a água dessa sanga subiu e levou o barranco com o abrigo junto. Alisson está alojado na casa de familiares e relata como foi as últimas horas no bairro. Daí o barranco começou do nada, começou a cair de vez. Daí até veio a Defesa Civil, né? Daí eles disseram que ia interditar. Daí mandaram eu sair, só que não tinha para onde ir, né? Eu ia ficar de noite na casa. Só que daí eu resolvi sair, porque não eu vou. Daí quando eu vim de madrugada, a casa estava já doadeada, assim, caindo. Conseguiu salvar alguma coisa de dentro dela? Consegui tirar só o colchão, a cama, ligeiro. Consegui tirar. E as outras, consegui tirar. A parte estrutural não conseguiu salvar? Brasilite, nada. Eu ia tentar desmanchar o Brasilite, para salvar o Brasilite, coisa, né? Eu não consegui salvar nada. Eu fui água abaixo. O vídeo gravado na tarde de ontem ainda mostra a residência em pé, antes de ser levada pela enxurrada. No bairro Bom Retiro, a água desta sangue invadiu casas mais baixas e, por muito pouco, não ultrapassou o barranco, deixando o cenário ainda pior. O Cássio já viu esse filme outras vezes. Vem uma chuva, ela larga, complica, sobe, bueiros abertos, que nem aconteceu o que fizeram, desviaram os canos, mas os bueiros continuam abertos, chove, bota água para dentro, entra para dentro do pátio, o transtorno é o mesmo, o prejuízo é o mesmo e resolver para nós não resolve nada. Os números de atendimentos estão sendo atualizados a cada momento pela Defesa Civil. O Rio Jacuí segue em elevação subindo 3,5 centímetros por hora, segundo a Defesa Civil, atingindo a marca de 20,5 metros. A cota de alerta para inundação é 21,50 metros. Pelo menos 14 municípios gaúchos suspenderam as aulas nesta terça-feira. Só na rede estadual foram 143 escolas. 37 delas registram danos estruturais provocados pelo mau tempo. Praticamente todas as regiões gaúchas registram estragos. Em Quaraí, na fronteira oeste, o rio Quaraí está a mais de 9 metros acima do nível normal. Até agora, 15 famílias, totalizando 49 pessoas, foram retiradas de áreas de risco. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana, os bairros Bom Retiro e Parque Eldorado registram inundação. 64 pessoas estão desalojadas. Na região central, há bloqueio total na RSC 287, em Candelária, no quilômetro 135. A pista está alagada nas proximidades do trevo de acesso para a localidade de Linha do Rio. As fortes chuvas que atingiram Venâncio Aires causaram alagamentos e transtornos para os moradores. As aulas de quatro escolas municipais da região serrana do município estão suspensas. A cabeceira da ponte que liga Faxinal do Soturno ao distrito de Santos Anjos caiu. O rio Soturno está fora do seu leito por completo. A rodovia ERS 149, entre Faxinal e São João do Polesne, está parcialmente interditada. Em Paverama, também no Vale do Taquari, duas pessoas morreram. Um homem de 69 anos e outra pessoa ainda não identificada. O carro em que estavam foi levado pelas águas quando atravessava uma ponte na localidade de Morro Azul. Em Rocassales, no Vale do Taquari, um deslizamento de terra atingiu duas casas na localidade de Pinheirinho. Uma estava vazia, na outra havia uma família. Mãe e filho conseguiram sair. A comunidade está buscando pelo pai, de acordo com a prefeitura. Os bombeiros não conseguem acessar o local por causa dos bloqueios. O rio Taquari está em quase 13 metros. O município está em nível de alerta. A cota de inundação do rio é de 16 metros. As chuvas, mais uma vez, castigando o Rio Grande do Sul. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem mais informações sobre os impactos da chuva no estado. Em Porto Alegre, a chuva segue sem dar trégua também. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 19 graus. Estamos de volta trazendo mais informações sobre os estragos provocados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal alerta para mais de 20 bloqueios de estradas em vários pontos do estado. Na BR-386, entre Lajeado e Soledade, um trecho de 93 quilômetros foi interjetado nos dois sentidos por questões de segurança. Já na BR-290, em Eldorado do Sul, um desmoronamento impede a passagem de veículos. Uma galeria subterrânea que faz a passagem da água da chuva, da lavoura e de um pequeno arroio foi arrastada, formando essa cratera na rodovia. Foi no quilômetro 132 da BR-290, uma das mais movimentadas do estado e que faz ligação entre a região metropolitana até a fronteira oeste. Então, a gente está com bloqueio total nos dois sentidos, junto com os bombeiros voluntários que estão nos auxiliando e com o DENIT, que está colocando uma sinalização maior, para que os motoristas façam esse desvio e não venham para cá. A polícia alerta sobre as alternativas de desvio na região. Estradas de terra precisam ser evitadas. Nos dois sentidos, os melhores trajetos por asfalto são a BR-386, em Canoas, a RS-287, em Tabaí e Santa Cruz, a BR-471, em Pântano Grande e também pelas RS-401, 244 e 405, em Charqueadas, Vale Verde e Passo do Sobrado. A chuva provoca bloqueios em outros pontos do estado e exige cautela dos motoristas. Quem não tem extrema necessidade de viajar, não viaja. Os bloqueios estão aumentando a cada minuto. A cada minuto cai uma barreira, um rio sobe, um açude estoura. Então, os bloqueios principais que a gente tem é na BR-290, em Eldorado do Sul, bloqueio total, sem previsão. Creio que vai demorar dias ou semanas para regularizar. E na BR-386, em Pouso Novo. São duas rodovias das principais do estado e que os desvios são muito longos. E por falar em desmoronamento, uma cena chamou a atenção no município de Santa Tereza, na Serra. Uma ponte desmoronou enquanto a prefeita fazia um vídeo de alerta à população a poucos metros do local. Olha só. O Arroio Barra Mansa é um afluente do rio Taquari. A ponte, construída em 1917, fazia ligação entre a área urbana e a zona rural do município, que tem 2 mil habitantes. Também é caminho para a cidade vizinha de São Valentim do Sul. A prefeita de Santa Tereza percorria os pontos mais atingidos pelas chuvas. Na ponte, uma das cabeceiras da estrutura de concreto já havia rompido. Peço atenção total de todas as pessoas que vêm de São Valentim, que vêm do Dorada, José Júlio, por conta da situação da ponte, que mais uma vez o nosso município se depara. Mas eu tenho certeza que juntos nós vamos resolver esse problema. Muitos prejuízos e o governo do estado acionou o gabinete de crise para avaliar o impacto das chuvas nos municípios gaúchos e discutir ações emergenciais de apoio à população atingida. Em live na internet, o governador Eduardo Leite fez um apelo para que as pessoas tenham cuidado e permaneçam em locais seguros. Nesses últimos dias, em algumas localidades do estado, já choveu mais de 300 milímetros e a preocupação é porque nos próximos dias podem chover cerca de 400 milímetros adicionais ainda em muitas regiões do nosso estado. Para vocês terem uma ideia, a média de chuva esperada para o mês é de em torno de 160 milímetros e a gente deve observar em algumas localidades mais de 800 milímetros de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Que as pessoas se coloquem em segurança. Não é momento de fazer deslocamentos que não sejam estritamente necessários. Esses rios, naturalmente, passam por pontes e por estradas que têm engenharia antiga e feita para uma média do comportamento do tempo, não para situações absolutamente extremas como muitas delas vão estar vivenciando. Então, vocês já estão vendo aí imagens de pontes que foram levadas, de estradas rompidas e a gente não quer perder vidas nesse momento, que são evitáveis essas perdas. Que as pessoas evitem fazer esses deslocamentos, se protejam a si e as suas famílias. É importante lembrar também que o solo está encharcado já por conta de muita chuva desses últimos dias e como continua chovendo e vai continuar tendo chuva pela frente em costas, ribanceiras, as casas que estão próximas dessas áreas de risco por deslizamento também tem que ter especial cuidado. É muito importante que todos estejam acompanhando, monitorando, realmente acreditando nos alertas. Porque a gente mobiliza as equipes da Defesa Civil para fazer remoção das famílias e muitas vezes as pessoas ficam esperando até o último momento e quando vê já uma situação de muito mais difícil de remoção, que exige equipes de resgate. Como eu disse, a gente está com todas as equipes mobilizadas, mas é impossível chegar em todas as localidades. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul acaba de atualizar o número de atingidos, feridos e mortes. As mortes agora subiram para cinco em todo o estado. São seis pessoas feridas e 77 os municípios atingidos. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o Rio Grande do Sul em alerta vermelho por conta do mau tempo, com grande risco de alagamentos, cheias de rios e deslizamentos. O feriado do trabalhador vai seguir com chuvas fortes e tempestades aqui no estado. Veja a previsão no mapa. Nesta quarta-feira, o avanço de uma frente fria, aliada a um canal de umidade que vem do norte do país, segue provocando chuva intensa em todo o Rio Grande do Sul. Há risco de tempestades, principalmente entre o centro e o oeste. Os ventos podem passar dos 90 quilômetros por hora e o acumulado de chuva deve chegar a 200 milímetros. Já as temperaturas caem um pouco na comparação com os últimos dias. Variação entre 18 e 24 graus em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 27 em Caxias do Sul. E em Venâncio Aires, os termômetros marcam entre 17 e 23 graus. E agora a gente muda de assunto para lembrar que a TVE completou 50 anos de atividades agora em março. Para comemorar, a emissora pública do Rio Grande do Sul abre amanhã uma série de especiais sobre programas que deixaram a sua marca nessa trajetória. E a estreia, a partir das 6 da tarde, no horário do Redação TVE, é com o Primeira Pessoa. A amistia foi ampla e restrita. O Primeira Pessoa ficou no ar 29 anos, sob o comando de Ivete Brandalize, ícone do jornalismo no rádio e na televisão aqui do Estado. Fiquei preocupada, faz tanto tempo que eu não pego o microfone e não sou colocada diante de luzes. Mas quando eu entrei aqui, primeiro me emocionei. Porque veio todo mundo me cumprimentar, me beijar. Eu me senti lá passando, eu beijava, eu quero trabalhar aqui. Porque foi maravilhoso. Aliás, eu só deixei amigos aqui. O Primeira Pessoa é a memória, né? É a TVE viva. E fizemos tantos belos programas. Eu sonho, no mínimo, uma vez por semana que eu estou aqui na TVE, correndo do lado para o outro, esperando o convidado. Eu posso ter saído da TVE, mas a TVE não saiu de mim. Ao longo de quase três décadas, o programa de entrevistas conversou com personalidades locais e nacionais dos mais diversos segmentos. Entre eles, o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, que voltou ao estúdio 25 anos depois, para reencontrar Ivete e juntos conjugarem mais verbos na primeira pessoa. Como é que ele conjuga verbos, tendo como objetivo o Jair Krischke? Tudo bem, Jair? Um enorme prazer. Eu ainda tenho nos meus arquivos o vídeozinho da chamada daquele programa. Eu não sei mais quantos anos. A amnistia foi ampla e restrita? Foi ampla, geral e restrita, especialmente para os militares. E aí, convidado para estar aqui de novo e rememorar isto. Isso é muito bom. A minha vida é vinculada ao trabalho. E esses momentos são os momentos que eu digo de refresco. Tu te sente bem, tu te sente à vontade. Fala sobre coisas que dificilmente aparecem oportunidades. E é por isso que eu estou aqui muito satisfeito, para rememorar isto. Eu fiz uma entrevista, daquelas assim, que uma hora vale cinco minutos, rapidinha de tão boa que foi. O Jair Krischke esteve aqui conjugando verbos, não apenas das suas lutas, mas verbos pessoais. E foi maravilhoso. Ele contou coisas que ele ainda não tem contado, nunca contou para ninguém. Contou aqui a primeira pessoa para vocês. É amanhã, então, a partir das seis da tarde, a primeira pessoa vai ao ar e tem reprise na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite, e também no sábado, na própria quarta-feira, e também no sábado, às dez da noite. E em função da exibição do primeira pessoa, não vai ter redação TVA amanhã. Nós voltamos na quinta-feira, às seis e meia da tarde. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Lembrando que as chuvas devem continuar intensas no Rio Grande do Sul, então, se cuide e evite pegar a estrada. Muito obrigada pela companhia, boa noite e bom feriado. Legenda Adriana Zanotto